Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa não vou suportar Sem a mulher que eu amo nos braços de outro Trocando carícias me deixando louco Beber é o remédio pra desabafar E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar a paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado Bebendo demais Ei, paixão, Frank Lopes, sempre apaixonado 989-8128-8854 E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar a paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado Bebendo demais Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado Bebendo demais Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Quando a solidão bater Me chama Não precisa mais sofrer Tem alguém que te ama Não cansa de te esperar Não vê a hora e o lugar Vive contando segundos Pra poder te amar E cada dia que passa é um tormento Esse amor dentro do peito Meu Deus, que sofrimento Dá vontade de gritar Que do meu lado é o seu lugar Manda esse cara embora Pois chegou a hora da gente se amar Vem correndo pra mim Vem me dar amor Tá sobrando paixão Tá sobrando paixão Serei seu cobertor Pra te cobrir de beijos Matar seus desejos Seja a hora que for Vem de pressa Não demora mais É paixão sem freio É cada dia mais O coração tá cheio De amor Serei seu anjo protetor É paixão Frank Lopes Sempre apaixonado 989-8-28-8-8-8-5-4 Quando a solidão bater Me chama Não precisa mais sofrer Sem alguém que te ama Não cansa de te esperar Não vê a hora e o lugar Vive contando segundos Pra poder te amar E cada dia que passa É um tormento Esse amor dentro do peito Meu Deus, que sofrimento Dá vontade de gritar Que do meu lado é o seu lugar Manda esse cara embora Pois chegou a hora da gente se amar Vem correndo pra mim Vem me dar amor Tá sobrando paixão Serei seu cobertor Pra te cobrir de beijos Matar seus desejos Seja a hora que for Vem de pressa Não demora mais É paixão sem freio É cada dia mais O coração tá cheio De amor Serei seu anjo Serei seu anjo protetor Vem correndo pra mim Vem me dar amor Tá sobrando paixão Tá sobrando paixão Serei seu cobertor Pra te cobrir de beijos Matar seus desejos Seja a hora que for Vem de pressa Não demora mais É paixão sem freio É cada dia mais O coração tá cheio De amor Serei seu anjo protetor Música 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 Não me deixe Eu topo tudo que vier Ou me pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Música Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não Me deixe não Me deixe não Me deixe não Meu amor Desculpa mas eu não domino O meu coração Música Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não É amor 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 É amor 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 Não me deixe Ei paixão Essa é a sucesso parceiro Frank Lopes sempre apaixonado Não me deixe Não me deixe Eu topo tudo que vier Ou me pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não Eu te amo e não Me deixe não Me deixe não Me deixe não Meu amor Desculpa mas eu não domino O meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não É amor 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 É amor 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 É amor 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 É amor 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 Não me deixe Amor Amor De tanto me deixar só Já tô me acostumando só Mais que a minha solidão É você no meu coração Quem me der um dia, mais um dia ter você Se me desse um dia a chance iria perceber Que meu amor, meu sentimento por você é mais do que palavras Na prática você acreditava Que eu te amo de verdade e a saudade me devora Eu queria só te ter, daria tudo pra saber o que você faz nessa hora Se quando a saudade bate seu coração também chora Se é assim também contigo, para de nos dar castigo Pega a mala e vem embora Vem cuidar de quem te adora Quem me der um dia, mais um dia ter você Se me desse um dia a chance iria perceber E meu amor, meu sentimento por você é mais do que palavras Na prática você acreditava Eu te amo de verdade e a saudade me devora Eu te amo de verdade e a saudade me devora Se é assim também contigo, para de nos dar castigo Pega a mala e vem embora Pega a mala e vem embora Eu te amo de verdade e a saudade me devora Eu te amo de verdade e a saudade me devora Eu te amo de verdade e a saudade me devora Eu te amo de verdade e a saudade me devora Eu te amo de verdade e a saudade me devora Eu te amo de verdade e a saudade me devora Eu te amo de verdade e a saudade me devora Eu te amo de verdade e a saudade me devora Música Era tão lindo a nossa relação Fora do como, fora de opinião O mundo era só eu e dela Até que a tentação me pegou Eu a traí e ela me deixou Deus, o que é que eu faço agora? Tentei voltar, tentei me redimir Mas ela não quis mais saber de mim Eu tô pagando o preço Mas se por mim ela perguntar E quiser saber onde me encontrar Amigo, eu dei pra ela o endereço Se ela procurar por um bar No mesmo lugar Que a gente se amava Gato um whisky aí pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar pra casa Ei, paixão Frank Lopes, sempre apaixonado Era tão lindo a nossa relação Fora do como, fora de opinião O mundo era só eu e dela Até que a tentação me pegou Eu a traí e ela me deixou Deus, o que é que eu faço agora? Tentei voltar, tentei me redimir Mas ela não quis mais saber de mim Eu tô pagando o preço Mas se por mim ela perguntar E quiser saber onde me encontrar Amigo, eu dei pra ela o endereço Se ela procurar por um bar No mesmo lugar Que a gente se amava Gato um whisky aí pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar pra casa Se ela procurar por um bar No mesmo lugar Que a gente se amava Gato um whisky aí pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar pra casa Quando diz que me esqueceu Tô na sua memória Quando diz que adeus Tá me pedindo volta Volta pro meu coração Diz que está feliz E olha só pra disfarçar Me dá um sorriso Eu sei que quer chorar De saudades da nossa paixão Eu duvido que não chorou No seu quarto Olhando o nosso retrato Arrependida Porque terminou Eu duvido que você Não pense em mim E chorou muito por me ver partir E deixar o nosso amor Ei paixão Ei paixão Essa é a sucesso parceiro Frank Lopes Sempre apaixonado Quando diz que me esqueceu Tô na sua memória Quando disse adeus Tá me pedindo volta Volta pro meu coração Diz que está feliz E olha só pra disfarçar Me dá um sorriso Eu sei que quer chorar De saudades da nossa paixão Eu duvido que não chorou No seu quarto Olhando o nosso retrato Arrependida Porque terminou Eu duvido que você Não pense em mim E chorou muito por me ver partir E deixar o nosso amor Eu duvido que não chorou Eu duvido que não chorou Eu duvido que não chorou No seu quarto Olhando o nosso retrato Arrependida Porque terminou Eu duvido que você Não pense em mim E chorou muito por me ver partir E deixar o nosso amor Eu duvido que você Vou te falar da falta que você faz Meu coração tá doendo demais Já decidi Eu não vou mais sofrer Enquanto você vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Agora você fala que isso é amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Ei, paixão Essa é sucesso, parceiro Frank Lopes Vou te falar da falta que você faz Meu coração Meu coração tá doendo demais Meu coração tá doendo demais Já decidi Eu não vou mais sofrer Enquanto você vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou Trinta dias se passou E você nem me ligou Agora você fala que isso é amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Eu nunca gostaria Eu nunca gostaria Porque quem ama, cuida, 1978! Se fosse amor Que pasado Paraelia Se minha mulher não voltar, eu não sei o que vou fazer É dia e noite na bebida, sem ela eu não sei viver Garçom traz mais uma cerveja, pra me matar essa paixão Se minha mulher não voltar, bebo toda a cerveja e vou dormir no chão Sem ela eu não sei viver, porque só ela é a dona do meu coração Venha me tirar da solidão Senão eu vou morrer, dormindo no chão A minha vida é bebendo, só pensando em você Garçom se ela não voltar, é dia e noite no bar, e bebo até morrer A minha vida é bebendo, só pensando em você Garçom se ela não voltar, é dia e noite no bar, e bebo até morrer Ei paixão, essa é sucesso parceiro, Frank Lopes sempre apaixonado Se minha mulher não voltar, eu não sei o que vou fazer É dia e noite na bebida, sem ela eu não sei viver Garçom traz mais uma cerveja, pra me matar essa paixão Se minha mulher não voltar, bebo toda a cerveja e vou dormir no chão Sem ela eu não sei viver, porque só ela é a dona do meu coração Venha me tirar da solidão Se não, se não eu vou morrer, dormindo no chão A minha vida é bebendo, só pensando em você Garçom se ela não voltar, é dia e noite no bar, e bebo até morrer A minha vida é bebendo, só pensando em você Garçom se ela não voltar, é dia e noite no bar, e bebo até morrer A minha vida é bebendo, só pensando em você Garçom se ela não voltar, é dia e noite no bar, e bebo até morrer Garçom se ela não voltar, é dia e noite no bar, e bebo até morrer Garçom se ela não voltar, é dia e noite no bar, e bebo até morrer Garçom se ela não voltar, é dia e noite no bar, e bebo até morrer Você me fez não tem perdão Traidora, sai daqui, leve tudo que é seu Aquele cara que te amava morreu Eu sei que vou sofrer, mas eu vou te esquecer Pegue sua mala e vai embora Já vou ligar pro táxi agora Ele pode cobrar Ele pode cobrar o que for preciso Só não quero mais você aqui comigo Alô taxista Tenho frete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Alô taxista Tenho frete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Ei paixão Ei paixão Essa é sucesso parceiro Frank Lopes sempre apaixonado Pegue sua mala e vai embora Já vou ligar pro táxi agora Ele pode cobrar o que for preciso Só não quero mais você aqui comigo Alô taxista Alô taxista Tenho frete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Alô taxista Tenho frete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Alô taxista Tenho frete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Alô taxista Tenho frete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Tchau 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 Tchau